Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aqui a Maria Dias com o canal da roça. Vamos aqui, gente, vamos. Eu vou gravar aqui com vocês a roça da minha mãe pra você ver. Esses dias não tem chovendo e os negócios aqui, tipo arroz, feijão, os bichinhos tão murchinhos. Se não chover logo, vai acabar morrendo tudo. Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Mas antes de vocês assistirem o vídeo, antes de eu mostrar pra vocês, aperte o sininho, dê um joinha aí pra me ajudar, ok? Vou virar a câmera pra vocês verem e vou mostrar também o canteiro de horta da minha mãe. Tá meio fraquinho porque os bichos, veio a chuva e derrubou tudo, toda a cerca da minha mãe. A chuva foi tão forte que foi um período da tarde, da noite, pra noite, aí eles não vieram. E a chuva destruiu toda a cerca, toda a cerca. Então, a horta da minha mãe ficou um pouquinho acabada porque os bichos atacaram um pouco. É galinha, vem as galinhas pra cá, vem as cabras, os bois, vem tudo. Aí ela entrou na roça e detonou com tudo. Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês as coisas. como que tá a plantação. Não tô conseguindo virar a câmera. Então, gente, eu vou virar a câmera aqui e vocês vão ver. Florzinha de feijão. Esse arrozinho de milho ali tá murcho. Olha só. As plantações, os legumes tão murcho porque não tem, não tem chuva. Carita, você não vem agora? As hortas? Olha, gente. Mas isso aqui, se já tivesse chovendo, a horta estava muito linda. As plantações já estavam muito lindas. Porque no cantinho da roça, minha mãe planta um pouquinho de cada coisa. É muito legal, gente. Muito legal. Olha o milhozinho aqui, olha, nascendo. Querendo nascer, bichinho. Só que tá tão seco, assim, já está secando, ficando seco. Que eu acho que eles não vão resistir se a chuva não vir logo. Vou mostrar pra vocês também. Olha, gente, os milhozinhos. Já nascendo. Olha que coisa mais linda. Quando chover aqui, meu, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Olhava vocês aqui na horta. Então, no resto de horta, é claro, né? Porque, como eu falei pra vocês, que a chuva veio, veio tão forte. Destruiu tudo. Não deixou nada em pé. Vou abrir aqui uma cerquinha de arame. Mostra pra vocês. Abrir aqui. Uma cerquinha de arame aqui. A gente coloca pra não entrar bicho. Entrar os bichos grandes. Cabra, boi, por exemplo. Tô tentando aqui. Tentando aqui. Abri. Aqui, eu tenho aqui. Aguei. Vem cá. Olha só o riozinho ali. Aqui tá vindo de chá. E agora, tá vindo de mandioca. E é muito bom. Dá gente tomate. Olha o tomatinho, que coisa linda. E agora, eu vou lhe dar a tomeira. Pra aguar. Porque se não aguar, não sabe. Mola e tudo de cedo, hein? Olha só. Olha só. Tem que jogar uma aguinha. Olha. Olha, gente. Que coisa mais linda. Planta, guando, né? Olha. Olha o coentuzinho. Que coisa mais deliciosa. Diferente de cidade. Quando você tem uma terra, planta. O que você quer. Faz a sua horta. Do jeito que você quer. Sem precisar ir na cidade comprar. Isso é dádiva de Deus. Isso é muito bom. Muito gratificante. Temos água aqui na roça. Aqui é uma maravilha. Tem água da roça, gente. Vocês já viram uma roça com água encanada? Então, aqui nas nossas roças tem água encanada. Pra você fazer o que você quiser. Água encanada. O pezinho de pimenta ali, ó. Pra ter umas pimentinhas. Que mais ardem da minha vida, que eu acho. Que é a malagueta. Que, ai, bicho, é terrível. O pezinho de pimentão. O pezinho de pimentão aqui, pimenta, ele é diferente, gente. Essas pimentinhas aqui, elas não crescem muito. Mas ela é uma delícia quando a gente coloca na comida, gente. É uma delícia, então. É isso aí, gente. Aqui no cantinho da roça tem de tudo. Só plantar. Ó, o pezinho de pimentão. Olha que delícia. Um alfacezinho. Rúcula. Isso é coisa boa, gente. Coisa boa. Minha mãe, depois minha mãe, disse que vai voltar a plantar tudo de novo. É aqui, ó. Pega um digiló. Os bichos atacou ele. Aí depois minha mãe tentou recuperar de novo. Tentou recuperar ele de novo. Aí todo dia tem que vir aqui aguar. Porque senão eles morrem, né? Porque o ser humano não aguenta ficar sem água por dia, né? Todo dia. Não aguenta ficar sem água. Tem que ter água todo dia, né? Porque senão como que o ser humano sobrevive. Imagina uma plantinha que depende de água para sobreviver, né? Então é isso aqui, gente. Vamos ali para o outro lado. Desenrosca aí, filho. Oi para cima. Tira de cima aí. Ligar. Olha, gente. Pé de banana. Daqui a uns anos está tendo banana aqui, ó. Nosso cantinho da rospa. É de mandioca. O povo que chama é macaxeira, gente. Macaxeira. No Nordeste, o povo chama macaxeira, né? E a gente que é da cidade, o povo da cidade grande chama é mandioca, né? Mandioca para a gente é outra mandioca. Que ela não presta para comer, só presta para fazer farinha. Aqui a mandioca, no cantinho da roça, no Nordeste, é só para fazer farinha. Mas já o povo da cidade, mandioca é para comer, fazer vacatolada. Então, a gente usa a mandioca para fazer farinha. Aqui. Aqui se chama, mandioca se chama macaxeira. Então, nós temos que seguir essa tradição, né? Aqui é macaxeira. O povo da cidade chama mandioca. Já mandioca para a gente não serve. Serve a macaxeira. Então, a tradição aqui é assim. Então, é isso aí, gente. Não esqueça de... Dei o joinha. Até aqui no sininho. Para me ajudar. Obrigada. Obrigada, galera.